Nesse vídeo eu vou te ensinar a ter resultados em uma semana de conexão com a Cleópatra. Se você está ativando Cleópatra e não tem tido resultados, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar qual é a técnica que você vai usar para ter resultados na sua vida em pouquíssimos dias. E aí time, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Juliana Roberta e estou aqui para te ajudar a se conectar e sentir todo o poder dessa deusa Cleópatra agindo na sua vida. Mas antes de nós iniciarmos, antes de eu te falar qual é a técnica que você vai usar a partir de hoje para ter resultados, deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta eu sou deusa em ação também. E não se esquece, se você é nova, se inscreve aqui no meu canal, cola aqui no meu bonde. Bom, vamos lá ao tema do vídeo. Cara, eu tenho visto que muitas mulheres estão aí loucas ativando Cleópatra, mas nenhuma delas estão tendo resultados reais na vida delas, né? Existe uma técnica que eu vou te ensinar aqui para que de fato você tenha resultados. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Você tem as suas experiências, crenças de vida, seus paradigmas que você vem trazendo aí há um montão de anos na sua vida. Não é mesmo? E são essas crenças que elas criam a resistência de você sentir verdadeiramente Cleópatra agindo na sua vida. Eu quero que vocês entendam que uma conexão, ela é instantânea. Quando nós estamos sob a influência de um arquétipo, é totalmente instantâneo. Só que, se ficamos na zona de conforto, no vitimismo, não tem como ter resultados reais. O que eu vou te passar aqui é uma técnica simples, mas eu quero que você entenda que isso exige uma outra postura comportamental sua. Não adianta você querer se conectar, ativar Cleópatra na sua vida se você não está disposta a agir como uma deusa. Se você vai achar que você vai ficar o dia inteirinho lá na cama, mexendo no WhatsApp e acreditar que, ai, não estou me sentindo mais bonita. Hum, não senti minha barriga secar não. Não estou vendo minha conta com dinheiro, não estou vendo vários homens no meu pé. Que coisa, né? Não adianta. Isso é zona de conforto. Você não está fazendo o que tem que ser feito para validar essa conexão. Eu quero que você entenda que, quando você se conecta com Cleópatra, você recebe muita carga de energia. Só que, se você não está disposta a pegar essa energia e colocar em uma ação que vai, de fato, te trazer resultados, não vai adiantar. Tem muitas pessoas que recebem toda essa carga de energia e compensam em coisas ruins. E são muitas dessas mulheres que falam, nossa, hum, me conectei com a Cleópatra e eu fiquei bem mais fria. Eu fiquei arrogante. Lógico, você recebeu uma carga de energia e você deixou potencializar o seu lado ruim. Você não conseguiu identificar que essas características, elas já existiam dentro de você. Todos nós, seres humanos, nós temos essas emoções dentro de nós. E quando nós não conseguimos cuidar, controlar, um pouquinho de dopamina, um pouquinho de coragem, você fica arrogante com todo mundo, você fica fria e fala que vai pisar. Eu me conectei com Cleópatra, agora eu sou pai, é isso, é isso, é isso. Eu vou te falar, isso daí não está nada alinhado com Cleópatra e muito menos com ser uma deusa. Você recebeu uma descarga de neurotransmissores e hormônios e você não está sabendo usar isso de forma positiva. Mas qual que é a técnica que eu vou te passar aqui que vai mudar radicalmente a forma como você vai ter resultados nessa sua conexão? Eu quero que você entenda que pra você, de fato, ter resultados na sua vida com a Cleópatra, você precisa ter comportamentos congruentes. Mas principalmente, agir como se já fosse. Se nesse momento, pela sua resistência, você não está tendo resultados, você não se sente motivada, você não se sente disciplinada pra ir atrás daquilo que você almeja, aja como se já fosse, que já é. O que eu quero que você faça a partir de hoje, essa sua conexão com a Cleópatra? É uma técnica bem simples. A partir do momento em que você se conectou pelos meios que você gosta, pela foto, pela bio, pela meditação, você precisa ter comportamentos de uma Cleópatra, de uma deusa. Mas como é que funciona o aja como se já fosse? Você precisa agir como se já estivesse plenamente conectada. Porque quando você tem esse impulso, você se move, você sai da zona de conforto. E aí você não vai ficar esperando mágica acontecer, tá entendendo? Então, quando vem essa descarga de energia sobre você, quando você se conecta com Cleópatra, não potencialize tudo isso que tem de ruim dentro de você e coloque a culpa na Cleópatra. Saiba usar a energia que você está recebendo. Saiba usar ela da forma correta. canalize essa energia para produzir algo bom, para melhorar a si mesma. Não para você pegar e, de fato, começar a ser mais grossa com as pessoas. Você está canalizando essa energia para o lado errado e você vai se frustrar falando que não teve resultados, como todo mundo descreve. Mas eu quero que você saiba que você pode, sim, chegar neste nível de conexão. Então, o haja como se já fosse, eu quero que você entenda que quando você for fazer o seu ritual de conexão com a Cleópatra, você precisa acordar, ter o seu ritual e planejar o seu dia. O que é planejar o seu dia? Você sair da zona de conforto. É você passar a ter atitudes de uma deusa. Haja como se você já estivesse plenamente conectada com Cleópatra. E, com base nos outros vídeos que eu gravei, que vocês já têm visto, como é que Cleópatra agiria nessa situação? Cleópatra ficaria na cama o dia inteiro ou Cleópatra iria acordar, iria cuidar do cabelo? Ela já iria estar pronta para a vida? Ela iria fazer o seu planejamento semanal? Ela iria se hidratar? Ela iria ter uma alimentação melhor? Como é que Cleópatra agiria? E você precisa agir como uma pessoa que já tenha os resultados que você almeja. Não espere, nossa, vir uma onda de prosperidade para você, de fato, começar a ser próspera. Enquanto você não é verdadeiramente aqui dentro, você não vai vivenciar isso. E é isso que você precisa entender definitivamente se você quer ter resultados. Você precisa agir como se já fosse. E quando você transforma isso, mesmo na situação em que você está experienciando, todo o ambiente, todas as possibilidades começam a ser propícias para você, de fato, ser essa mulher em plenitude. Ou seja, estar em um lugar que esteja alinhado com o seu novo nível. Haja como se já fosse, que já é. Essa é uma técnica poderosa que eu tenho certeza que você vai ter resultados nessa primeira semana de conexão com a Cleópatra. Faça o seu ritual de conexão, ouça a sua música, olhe o seu papel de parede, o que você quiser. Mas haja como uma deusa, haja como Cleópatra. E assim você vai ter resultados reais. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram. Até a próxima! Não!